A lei entrou em vigor nesta segunda-feira e seu Nelson fez questão de exercer o seu direito já no primeiro dia. Ele traz no painel do carro a credencial de idoso e o cartão que dá direito à isenção. Gostei mesmo já no sábado quando me informei através do site da Endurub, eu tive já o cuidado de fazer isso aí. Não somente pelo fato de ser gratuito, mas pela facilidade que traz a gente. De repente você estaciona e não tem como comprar. Apesar de concordar com a medida, acho que o serviço poderia ser ainda melhor. A minha sugestão é que a própria Endurub possa disponibilizar em algum dos seus órgãos na cidade ou mesmo através dos próprios organizadores que façam, por enquanto, logo nesse início desse implante, desse sistema, que possa disponibilizar esses cartões para aqueles idosos que não conseguem através da internet, se eles mesmos fazerem. Quem já possui credencial de idoso ou deficiente deve providenciar um cartão como este, que pode ser baixado e impresso pelo site da Endurub. A pessoa vai acessar o site da Endurub, www.endurub.com.br, e retirar o cartão gratuitamente, podendo imprimir 2, 3, 4, 5, 10 cartões e já deixar no carro. Qual é o procedimento? Você coloca a credencial de idoso ou deficiente, independente da vaga, junto com esse cartão para nós controlarmos o horário que o veículo está parado naquela vaga. Mas os usuários beneficiados com a isenção devem estar atentos a dois fatores. O usuário não pode ficar mais que duas horas na vaga e ela não pode ser utilizada para fins comerciais ou empresariais. Caso o usuário ultrapasse esse período, será cobrada tarifa sobre o tempo excedido. Ele pode sim tirar aquela vaga e colocar em outra vaga e ficar por mais duas horas. Nós já começamos a semana passada com orientações por parte do agente de trânsito e do orientador, como vai funcionar, e a Endurub vai estar fiscalizando essas pessoas que queiram burlar o sistema, que vão ser autuadas devido ao Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a Endurub, existem atualmente 250 vagas de estacionamento destinadas a idosos e deficientes. O número de pessoas que possuem credencial para utilizar as vagas especiais é de 12.102 usuários. Destes, 10.954 são idosos. O valor da unidade na área verde é de R$ 1,50 e na área azul, R$ 2. Nas ruas, os usuários das vagas gostaram da nova lei. Eu acho ótimo, para a gente que está fazendo hora extra, é uma beleza. Eu acho que facilita, né? Facilita, porque pela internet é mais fácil. Pelo menos de graça, de graça é o principal, porque a gente que é idoso, ganha pouco, tem que aproveitar essas vagas aí. Obrigado. 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 Obrigado.